Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos aqui a seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos, pessoal, e vou trazer aqui pra vocês notícias aí sobre o concurso do IBGE, o tão aguardado concurso do IBGE. Temos declarações aí do novo presidente do IBGE, vou trazer tudo aqui pra vocês, tá certo? Inclusive, pessoal, queria falar aqui com vocês sobre a nossa preparação, bem rapidinho, tá? Nós vínhamos nos preparando pra como seria, né, o concurso do IBGE baseado aí nos últimos anos, né, que deveria vir prova de geografia, essas partes técnicas aí, só que a gente acredita fortemente que esses conteúdos, né, não devem aparecer no novo edital, já que será um concurso unificado, né? Como eu não gosto de deixar meus alunos na mão, o que que eu vou fazer? Eu vou regravar todas as aulas de matemática assim que eu souber, tá, qual vai ser a nova banca do concurso IBGE. Assim que a nova banca for oficializada, tá, eu já vou começar a regravar todo o conteúdo baseado no novo edital, isso mesmo, tá? E também vai ser oferecido um e-book da parte de português, que é a parte que a gente sabe que também vai estar no concurso, tá bom? Essa foi a melhor maneira que eu encontrei, tá, pra estar ajudando vocês aí nesse novo concurso unificado, tá bom? Então, eu vou regravar essas aulas baseado na nova banca e também vou deixar o e-book de português, o e-book básico aí, né, conteúdos básicos de português, que sem sombra de dúvidas também vão ajudar muito você aí rumo ao concurso do IBGE. Então, se você quer participar, o link tá aí na descrição, tá certo? A nossa preparação. E também, pessoal, tem preparação com o curso Caixa, Correios, os links dos grupos estão aí na descrição. E também, pessoal, tenho aqui uma super dica pra vocês, ó, que melhora as funções cognitivas, melhora o aprendizado e é cientificamente testado, tá? A MatrixPill, que é um suplemento cerebral inovador, totalmente natural, que auxilia na melhora de habilidades cognitivas. Então, você que tá estudando pra concurso, pessoal, às vezes tá faltando só aquele algo mais, eu super indico aqui pra vocês a MatrixPill, pelo fato de ser 100% natural e agir exatamente onde vocês precisam, tá certo? Então, tá aí na descrição também o link da MatrixPill, vale a pena vocês conferirem, tá bom? Então é isso, pessoal, bora pro vídeo! Bem, galera, temos declarações aí do presidente do IBGE, tá? Que ele fez a seguinte declaração, olha o que ele falou. Esse ano de 2023 é um ano importantíssimo, porque ele representa retomada de concurso. E o IBGE vai fazer o seu maior concurso da história em termos quantitativos. E optou, inclusive, por fazer parte de um concurso unificado nacional que o governo federal, com o Ministério de Gestão e Inovação, estará realizando, disse o presidente, tá? Pessoal, só lembrar vocês, ao todo tem autorizadas aí 895 vagas. Vocês sabem muito bem, né, que não vão ficar apenas nessas 895 vagas, tá? Com certeza eles vão chamar muito mais pessoas. E será que realmente o presidente, ele está certo em dizer, né, que ao todo aí vai ser o maior concurso em termos quantitativos? Pessoal, dá uma olhada nesses números aqui, ó. O IBGE tem cerca de 11 mil servidores hoje, só que efetivos são apenas 4 mil. Hoje o IBGE tem mais de 7 mil temporários, gente, é isso mesmo, mais de 7 mil temporários. E muitos outros aí que ainda vão se aposentar. Ou seja, existe aí milhares e milhares de oportunidades só no IBGE. Então, quem vem realmente estudando, quem vem se preparando, quem vem dando aí o máximo ao longo do tempo para o IBGE, pode ter acertado na escolha realmente. porque a gente pode ter aí milhares e milhares de vagas ao longo dos anos da validade do concurso, como a gente está vendo aqui pelos próprios números e pela própria declaração aí do presidente do IBGE, tá bom? Então, gente, lembra vocês, eu vou regravar todas as aulas já baseado no novo edital que vai sair. Já tenho aulas lá, né, mas eu vou regravar tudo porque com certeza a estrutura vai mudar, né? E vou deixar o e-book também de português para quem for fazer parte da nossa preparação, tá? O link está aí na descrição, vale a pena conferir. Link também do nosso grupo dos Correios para os e-books, concurso da Caixa Econômica que vem aí também. Inclusive, hoje eu vou botar vídeo falando sobre a Caixa Econômica Federal. E é isso, pessoal. O presidente do IBGE disse que será o maior concurso da história, né? Sem sobra de dúvidas, realmente será. Tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal. Até a próxima. Valeu!